Mais duas pessoas morreram da covid-19 no Paraná e outras 29 foram diagnosticadas com a doença. Uma das vítimas é uma mulher de 34 anos moradora de Manuel Ribas. A outra é um homem de 76 anos de registro em São Paulo, mas ele estava internado aqui em Curitiba. Agora são 43 mortes e 845 casos confirmados do novo coronavírus no Paraná. Veja o mapa. Além dos 845 casos confirmados, há 421 em investigação. 85 cidades têm pessoas infectadas. A capital concentra o maior número, 320 pessoas. Depois vem Londrina com 74 casos, Cascavel aparece em terceiro lugar, com 59. Em seguida estão Foz do Iguaçu com 36 casos, Maringá com 32, Campo Mourão com 21. São José dos Pinhais tem 17 casos. Cianorte, 14 e Pinhais e Campo Largo com 13 casos cada uma. 43 pessoas já morreram da covid-19. 41 moradoras de 21 cidades do Paraná e duas de fora, que faziam tratamento aqui. Uma delas era de Natal, no Rio Grande do Norte, e outra de registro São Paulo. Do total de casos confirmados no Paraná, 13 são de pessoas de outros estados. Acesse o passarinho do Paraná. Não igual a do presente caso. O que também faz acontecer? Obrigado.